O eixo está filmando aqui na prefeitura Vamos lá Prefeitura Prefeitura Reformaram aqui Não tem um mês Plantaram flores Esse ano que vem vai ter outro prefeito Se era prefeito, agora vai ser prefeito Vamos ver nesse ano, pelo menos acaba que diminui as buraqueiras dessas ruas de Gançui Entre outras coisas, é claro Olha só, já plantaram flores aqui Tossada nova O posto Rua Bom Jesus do Livramento Tem música ali, a música chorona Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ficou bacana Ficou bacana O hotel Minas Gerais A gente vai dar uma vez Vem eu O posto do Norval close Ficou bacana O inspirador Obrigado por assistir.